Não deixe a Covid-19 stop you from tackling cancer. Ela é a Ana Coronan, esta é a sua pessoa lontar. A Covid-19 não deve fermar a luta contra o cancro. Não deixe que a Covid-19 o impeça de enfrentar o cancro. Não deixe que a Covid-19 não deve fermar a luta contra o cancro. A Covid-19 não deve ser um frecente para o cancro. A Covid-19 não deve ser um frecente para o cancro. A lei é a sua pessoa, não deixe que a Covid-19 estabeleça muito com a sua visão. Não deixe a Covid-19 impedir a combate a cancro. Não deixe a Covid-19 impedir a luta contra o cancro. Não deixe a Covid-19 impedir a luta contra o cancro. A Covid-19 deve ser um frecente para o cancro. É hora de agir. 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 Não deixe a Covid-19 impedir a luta contra o cancro. Para agir. É hora de agir. Para todos nós. Para agir. 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 Para agir.